A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe Maria A CIDADE NO BRASIL 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 a eles morrerão. Esta é sua vida nossa, que o Senhor nos encorre em paz. Os santos somos, Senhor, do rei, para a festa valida nossa, Senhor, nos encontre em paz. Os santos somos, Senhor, do rei, para a festa valida nossa, Senhor, nos encontre em paz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti